Porque os bancos, as instituições financeiras, eles sempre alegam motivos para taxas de juros estratosféricas no Brasil. Esse argumento, que com cadastro positivo nós vamos baixar de forma considerável a taxa de juros, eu, sinceramente, estou votando sim, mas não acredito. Não acredito. Nós temos taxa de juros de cartão de crédito em 390%. Isso é um assalto à mão armada. E qual é o problema? É a concentração bancária. Quatro bancos detêm 80% do crédito no país. Esse é que é o problema. Com cadastro positivo, vai baixar, Pedro? O senhor que é empresário? 160% de juros do cheque especial. É um escândalo. Tem mais taxa selic. Por que temos taxa selic tão alta? É por causa do rentismo. É muita gente nesse país que ganha dinheiro. Não são só os bancos, grandes empresas, investindo em títulos da dívida pública. E nós temos a terceira maior taxa de juros do mundo, inclusive agora, quando estamos com a inflação lá embaixo. O senhor? Por favor. O senhor?